A política econômica brasileira está vivendo, nesse momento, uma etapa de encruzilhada. Tanto pode seguir um caminho de crescimento com inflação baixa, ou pode seguir o outro caminho de estagnação econômica. Isso tem mexido muito com a cabeça de empresários, consumidores, e isso tem afetado também a confiança que as pessoas têm no desenvolvimento da economia brasileira. E confiança é um ingrediente importante, porque o trabalhador, se não tiver confiança que vai permanecer com o seu emprego, ele não fará gasto, ele não consumirá, ele não comprará geladeira, televisão e outros bens que são comprados a prazo com medo do endividamento. Da mesma forma, o empresário, em momentos de baixa confiança, ele não realiza investimentos e, portanto, não aumenta o potencial de crescimento da economia do país. Então, nós estamos vivendo mais ou menos um momento em que essas coisas vão se definir nas próximas semanas. Isso porque a economia brasileira recebeu uma série de estímulos, como todos nós vimos, desoneração na conta de luz, redução na taxa de juros durante um ano e meio a partir de 2011 e desoneração das folhas de pagamento, uma série de estímulos promovidos pelo Ministério da Fazenda, esperando que com isso a economia retomasse um patamar de crescimento acima de 3%. Mas isso não aconteceu. A economia brasileira tem crescido relativamente pouco e a inflação demorou muito a começar a cair. Só nos últimos dois meses, basicamente, é que se percebe uma redução no processo inflacionário. Considerando esse conjunto de coisas, tem havido muitas críticas ao ministro Guido Mantega, que realizou esse conjunto de medidas. Já há um grande número, uma parcela expressiva do empresariado brasileiro que vem pedindo ao presidente que troque o seu ministro da Fazenda. Mas em entrevista no domingo passado ao jornal Folha de São Paulo, a ministra, a presidente, melhor dizendo, garantiu que o ministro continua à frente do Ministério da Fazenda e que a economia brasileira está encontrando o seu eixo. Ou seja, pouco a pouco está voltando a crescer e a inflação também está entrando num patamar mais confortável. É preciso esperar para ver as próximas semanas se essa pressão pela troca do ministro vai permanecer ou se a economia vai encontrar seu eixo e nós vamos entrar, então, num período de maior normalidade econômica e também política. A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL O que é isso?